Eu sou a Diná Policarpo, sou representante do turismo de Dubai para Maisse, na América do Sul e no Brasil. Estamos aqui na Feira EBS 2016. A importância dessa feira para o segmento é poder divulgar, promover o destino, destinos internacionais, com foco em turismo de eventos. E a participação também no primeiro Congresso Maisse no Brasil, primeiro evento desse tipo, desse segmento, aqui em São Paulo, buscando novas parcerias e nova visibilidade para o destino.